Tá filmando Tomar cuidado aí Vou não utilizar essa porra aí, vai Pega o pé porra Não vai virar tão baixo não Ai caramba Olha lá, olha lá Olha lá Não, o cara tá acostumado, olha lá Olha lá, tá vendo? Pega o rolo lá, segura tu vai Tá soltando as calças Pode ir, pode Eu vou subir aqui ó Tá filmando isso? Pô, tá filmando Eu também Espero que não Eu vou ver se ele vier, ele não viu, abaixou o pé Ele não via agora Molhou a roupa porra Não vai pegar uma coisa Será que, acho que... Tomar cuidado que essa porra Ihuuu Rapaz, tui essa porra nessa corda não voltar meu Quebrar essa bosta desse cara Se quebrar esse cara aí, ele fodeu tudo. Se aqui não, eu me aguento. Aguento. Cegado. Segura, mano. Segura aí. Vai lá, Zez. Não vou nada, Zez. Você tá louco. Ele molhou tudo a roupa embaixo. Agora tira pra parte, pode tirar mais um, vai ser foda. Vem, tira outra. Vem aqui, Tereza, vou tirar comigo. Vem, eu? Vamos precisar de queimar, hein? É? Aqui, Tereza. Tira esse negócio, a gente tá na foto. É. Cuidado pra queimar só, sua máquina. Se não tivesse uma roupa aí, você já era, né? É bom. Não, nem te choro. Só isso.